Sete carros e um destino. A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo. Busca 1300. Garbanguia 1600. Buscão. Garbanguia TC. 1600 TL. Varian Volkswagen. 1600 TL quatro portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. Sete carros e um destino. O seu destino. Não perca. Não perca. V구나. A CIDADE NO BRASIL